Música 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 Tudo bom? Como que chama isso aí? Como que chama isso, Jovem? Como que chama esse sistema, Jovem? Música Deus te abençoe, hein? Música A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Muito legal, gente. A CIDADE NO BRASIL Música E o 3,200... Marte, relaxa que aparece... Sorteio, Marte... relaxa... Vamos lá, com a palma... O que é isso? A gente vai ficar com o rosto... Levo, entendeu? Agora tá limpando... Pequina para hoje.